Feliz serei vós, se for desultrajados por causa de Jesus Pois repousa sobre vós o Espírito de Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O discípulo não está acima do mestre Nem o servo acima do seu senhor Para o discípulo basta ser como seu mestre E para o servo ser como seu senhor Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú Quanto mais aos seus familiares Não tenhais medo deles Pois nada há de encoberto que não seja revelado E nada há de escondido que não seja conhecido O que vos digo na escuridão Dizeio a luz do dia O que escutais ao pé do ouvido Proclamais sobre os telhados Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Mas não podem matar a alma Pelo contrário Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno Não se vendem dois pardais por algumas moedas No entanto nenhum deles cai no chão Sem o consentimento do vosso pai Quanto a vós Até os cabelos da cabeça estão contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Portanto Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens Também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus Aquele porém que me negar diante dos homens Também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos, irmãs e rádio ouvintes Nós estamos aqui na leitura de Isaías O chamado de Isaías Que não está no primeiro capítulo Está no sexto O autor quis Preparar para esse chamado O que a gente vê no chamado de Isaías? Quem que vai atrás de quem? Isaías vai atrás de Deus ou é Deus que vai atrás de Isaías? Deus, né? Até porque se eu fosse correr atrás de Deus ia para onde? Para Morinópolis? Para a areia? Para a areia? Se ele não vier até mim, onde eu estiver Não adianta eu correr atrás dele Não é verdade? Primeiro ele E ele manifesta a sua glória Glória Isaías fica fascinado A glória de Deus Ficaria muito mais fácil Se muita gente tivesse a visão da glória divina Mas a gente pode ter essa presença da glória na alma Uma das coisas que mostra essa presença São as paróquias que tem muita gente que confessa Graças a Deus quando tem confissão, o povo vem Por que que vem para a confissão? Acostuma com a glória de Deus na alma Acostuma a ter a glória de Deus na alma É diferente Você se sente mais pleno Mais preenchido Com a graça Havia serafins Cada um tinha seis asas Duas cobriam o rosto Duas cobriam os pés E duas voavam O que vocês acham? Eu achei uma interpretação muito bonita Claro Interpretação é interpretação Não é um dogma A que eu ouvi mais bela Que eu ouvi É que eles tapam os olhos Para dizer que estão A mercê do que Deus quiser Vocês lembram Da cura do cego? Que Jesus fala assim Porque vocês dizem que veem São cegos Lembra disso? A nossa vontade de ver por nós mesmos De sermos Atrapalha Então os serafins Tapam os olhos Para dizer Estou a sua Mercê Apesar De eles veem Até mais que nós Mas eles Estão ali Diante de Deus Faça E os pés também Anjos são o que? Não é mensageiros? Então os pés cobertos Para dizer o que? Tenho pé Mas o senhor me leva Onde o senhor quiser Bom, amor Chico, não é? Se nós tivéssemos seis braços Eu ia andar desse jeito, né? Sim Com os pés Não, seis Quatro braços Seis Quatro pernas Sei lá o que é Seis braços O importante é tapar os olhos E os pés Para dizer Faz Me mande aonde quiser E faça o que o senhor quiser Na minha vida Ia ser muito mais seguro Não ia? Hum? Ia Mas nós não temos, né? E também os anjos voam Nós não vamos Acabar caindo um buraco aí Pachucando Mas é uma É uma Interpretação muito forte Os serafins São os Os mais perto ali Que emana fogo, né? O serafim vem de queimar Estão lá Totalmente entregues A vontade De Deus Totalmente entregues Vê o que Deus quer que veja Vai Aonde Deus quer que vá Nossa meta é essa Como ser humano A nossa meta é essa Eles exclamavam Santos, Santos, Santos É o senhor dos exércitos Toda a terra Que é onde nasceu o nosso santo Em hebraico Não tem superlativo Quando eles querem fazer superlativo Eles repetem Santo, Santo Então bastaria duas vezes Três É porque é santo ao extremo E também pode ser Análogo à trindade Aqui já é uma Revelação Já da trindade Uma prefiguração da trindade Mas quer dizer Que ele é santo Ao extremo Não é só santíssimo Não existe a palavra Santíssimo Em hebraico Eles repetem Santo, Santo Ao clamor das vozes Encheu de glória E Isaías Ficou Ai de mim Eu vi a glória de Deus Tinha uma tradição Hebraica De Israel De que quem vê Deus Morre Só Moisés Poderia vê-lo E aí o Serafim Manda Ele reconhece Depois que você vê a glória Ele reconhece sua miséria Sou um homem de lábios impuros Mas vi com meus olhos Reconhece sua miséria É a outra coisa importante Para a missão De um cristão Santa Teresa d'Ávila Dizia Que ninguém Ninguém Se santifica Se primeiro não se conhece A pessoa Que está na igreja Preocupada Demais Com o outro É porque não se converteu Porque na verdade Nós somos potencialmente Pior do que todos Se a graça Não estiver conosco Se nós não tivéssemos Tidos os pais Que nós tivemos Às vezes eu falo Que meus pais Não me educaram muito Não trabalham Tudo Mas eles me levaram ainda Nas missas Me puseram na catequese Né Já Tá ótimo Mas se eu tivesse nascido Meus pais Sei lá Traficantes O que for Então nós temos um potencial De ser ruim Pior que todo mundo E quando você conhece A si mesmo Deus mora Na nossa alma Na inabitação Depois que você conhece A sua miséria Deus te abraça Dentro de você Ó beleza Tão bela Não sei as palavras Direitinho não A todo lugar Te procurei Estavas dentro E eu Fora Estavas dentro E eu Então pra A conversão verdadeira É quando você Mergulha pra dentro De si Vê a sua miséria E no meio Da sua miséria Você encontra Deus Na sua alma Que você recebeu No batismo Quanto mais Você está preocupado Com os outros O erro dos outros Menos convertido Você é Entende ou não? Quanto mais Antigamente Quando a gente Aprendia Liturgia Eu ficava olhando Os padres Tudo Hoje eu sou padre Não estou no meio Dos padres Nem olho O que eles estão Fazendo direito Pra nem Né? Você está celebrando Deixa Quando eu vou celebrar Em algum lugar Fala Como é que é aqui O que você quer que eu faça Pronto Faça Da forma Tranquila Você Já viu N vezes Misérias Dentro de você Você nem está Preocupado com a miséria Do outro Preocupado com a sua A sua tem que mudar Porque a do outro Eu não consigo mudar Consigo? Hã? Não consigo Então eu mudo A minha Eu decido ser melhor Né? Com a graça de Deus Senhor me ajuda Me ajuda Senhor Me ajuda E aí Com o medo De Isaías O serafim desce Um serafim voou E tendo na mão A brasa E retirada Do altar Tená Tocou a minha boca Os lábios impuros E assim disse Desapareceu a tua culpa O teu pecado Está perdoado A glória de Deus Perdoa os meus pecados Então O amor de Deus E a misericórdia de Deus Antecede Qualquer missão minha Antes que eu ame Eu fui amado Antes que eu perdoe Eu fui perdoado Entenderam ou não? Você não é Não tem como você ter mérito Olha aí Senhor Eu perdoei E agora? Pera aí Você foi perdoado primeiro Olha Senhor Eu amei esse cara aí Que não presta E agora? O que eu vou ganhar? Pera aí Você foi amado primeiro Você não presta mais que ele Diante de Deus É infinito Né? Infinito A diferença entre Deus e nós Ele é perfeito E nós somos miseráveis Então nós Todo cristão Parte Para a missão Sabendo Que foi Amado primeiro E perdoado primeiro Pronto Antes de tudo Você Foi Redento Você não é um cara que O bem nasce de você Você é bom Porque você é bom Isso não existe Não existe Né? Ouvi a voz do Senhor Dizia Quem enviarei? Depois que Que purificou os lábios O que que Isaías fala? Aqui estou Envia-me Ele já foi amado Foi perdoado E purificado E agora está pronto Para ser enviado Reconheceu suas misérias Né? Por que que Deus Por exemplo Eu até acho Que eu rezo bem Poderia rezar muito mais Mas até Acho Um pouquinho Eu rezo Por que que vocês acham Que de vez em quando Deus deixa eu fazer Uns treinos assim Que parece que Ele nunca rezou na vida Uns comportamentos As falas assim Que saem Quem conviver Comigo Mas esse cara Ele não conhece Deus não Por que? Muito bem Porque eu posso Começar a achar Que eu sou A última Coca-Cola Do deserto A última bolacha Não sei qual que é a marca Que o povo fala O pacote Não fala marca não Aí eu vou olhar Alguém errar Mas essa pessoa erra Como assim senhor? Não é? Você está errando? Faz um erro? É pecadora? Eu não sou como esse povo Quem que fez isso Num evangelho? Publicando né? Eu devolvo o dízimo Eu sou o cara Então pra isso não acontecer De vez em quando Deus faz assim comigo Tira a mão Né? Aí eu Aí eu fico assustado Eu fiz isso Aí ele vai Pega no colo Tá vendo? Quem é você? Sem mim? E ele vai fazer isso Até eu morrer Por isso não é bom Que vocês fiquem Muito perto de mim É bom Quando eu estou Mais santo Os da internet Os da internet Os da internet É o Os mil Não é? Padre O senhor é santo Você é maravilhoso Nossa Queria muito te ver Agora os que convivem A Luana Então vocês não podem perguntar Nada pra Luana Nada Né? Eu treino a Luana Luana Quando te perguntar isso Responde isso Se eu morrer Fala isso Tá bom Tá bom A gente vai treinando Lá no Meio escondido Não é? Uma das coisas Que é mais difícil Nas funcionárias De casa paroquial É perder a fé Então a gente tem que Nutrir a fé dela Uma coisa bonita Que ela falou Pelo menos o senhor Reza O senhor Entra na capela Então pronto Isso já é Mas ela vê Comportamentos Assim Que as vezes É claro que Deus Também dá um certo limite Pra missão Não ser prejudicada Mas que ele mostra Quem sou eu Ele mostra Todo dia Todo dia Porque na verdade Olha que bonito Isso eu tinha mais Uns 40 minutos Porque nem falei Do evangelho Olha que bonito O que que Deus Me mostra Que ele não Me muda Pra melhor Ele aumenta A minha dependência Dele Entende a diferença Ele não me faz Melhor Porque se ele Me fizer melhor O que que eu tenho De nascença Soberba Ora Se você faz Uma pessoa soberba Boa O que que vai acontecer Abandonar Quem o criou Ou não Eu já sou o cara Então ele mostra Que na verdade Eu não me tornei Melhor Eu me tornei Mais dependente Dele E a cada dia Eu tenho que ser Mais Dependente Dele Sendo assim Eu nego O pecado original O que que era O pecado original Comas e serás Como Deus Perfeito Ora Ele não pode Me fazer perfeito Não Eu vou Firmar no pecado original Rápido O evangelho É só pra dizer Ontem a gente falou Que todo mundo vai odiar Pra não ter medo Falar a verdade Por nome dele Não temer Quem mata O corpo Mas temer Quem mata a alma Claro que a gente Ontem também falou Que a gente tem que ser prudente Se eu também começar a falar Tudo O tempo todo Coisas que Depois dá processo Tudo Logo logo eu tô preso Aí Não tô evangelizando Então você tem que Não Ser prudente Pisando ovos Dar um cutucãozinho aqui Dar um cutucãozinho ali Né Pra vocês acordarem Nós estamos vivendo Uma ditadura Né Que estão indo Contra os valores cristãos Todos Família Todos os valores Vida Aborto Tem que Você tem que estar atentos a isso Pra rezar Pra lutar Pra rezar todos os dias Nesse sentido Né Mas se for demais 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 Pode ser também Que Então Tem que ter o meio termo O povo tem que rezar muito Rezar pelos sacerdotes Pelos pastores Pelos novos profetas Que estão vindo aí Né E pedir Que o Espírito Santo Nos ilumine Mas não tenham medo De quem mata só o corpo Tenham medo De quem mata a alma Né Essa é uma frase Que a gente tem que carregar No coração Retalhem-me A música Eu ia cantar hoje de novo Da Kelly Patrícia Retalhem-me O corpo Mas Viva Jesus No meu coração Eu não sei nem cantar O ritmo direito Retalhem-me O corpo Mas Viva Jesus No meu coração A musiquinha É facinho Quero ver Viver na prática Né Viver na prática Que Jesus Se nós continuarmos Sendo dependentes Da graça O tempo inteiro Como disse aquele amigo meu Lá na República Na Eslováquia Quando eu liguei pra ele Um dia Me deu um medinho De ser Márcio Porque eu sou muito fraquinho Com essas coisas Jesus de Deus Se o senhor Se o senhor quiser que eu seja mártir Eu vou te negar O senhor sabe disso Eu vou te negar Eu vou falar que eu não te conheço Não é E eu fiquei num medo Eu liguei pra ele E ele disse Mas larga de ser bobo Você tá achando que martírio É você que morre pra Deus Martírio é um Dom Que vem de Deus Então não se preocupe Se isso acontecer Você vai ter o dom Naquele momento Não é você Que vai dar a vida É ele Que vai em você Dar a vida Pelo povo Então relaxa Você mesmo Fugiria A qualquer momento Mas se Deus Te der o dom No momento Isso se concretizará Pronto Acabou meu medo Que Deus nos ajude A ser dependentes Dele E receber esse dom A cada dia Assim seja O dom da martiria De morrer para si mesmo A cada dia Assim seja Amém 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 Obrigado.